Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda unidade da disciplina de Língua Portuguesa para o curso de Licenciatura em Química. Eu sou o professor Cláudio São Carvalho e nessa unidade nós discutiremos noções básicas sobre leitura, certo? Então nessa primeira unidade a gente vai discutir os conceitos de leitura, os objetivos da leitura, tipos de leitura e a diferença entre conotação e denotação, tá bom? Então é uma unidade bastante tranquila, assim como a unidade anterior nós teremos alguns conceitos-chave e a leitura de alguns textos. Então vamos recapitular o que nós vimos na unidade anterior. Na unidade anterior nós discutimos qual conceito? Conceito de linguagem, nós vimos o conceito de signo linguístico que é dividido em quantos, hein? Três, que é ícone, índice e símbolo. Já agora nessa unidade nós vamos discutir o conceito do que é leitura e suas aplicações na vida profissional e cotidiana de vocês, tá bom? A gente está sempre imerso na leitura, né gente? Tudo que vocês fazem é ler. A gente lê pensamentos até de quem a gente não conhece, a gente lê posturas, a gente infere, a gente analisa, tudo isso parte de uma leitura. Então todos lemos a nós e ao mundo a nossa volta para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para compreender, não podemos deixar de ler. Ler como respirar é a nossa função que é essencial. Então inevitavelmente você está lendo signos, que são signos verbais ou não verbais, e interpretando comportamentos. Por exemplo, aí você tem uma charge do ensino público, em que você tem uma mãe e um filho. Veja o aspecto dos trajes dos dois. Qual leitura que vocês fazem sobre esses aspectos? Veja que o filho tem um tênis no pé e no outro pé uma sandália. A mãe anda descalça com a roupa emendada e uma criança nua com os cabelos soltos e a criança com uma expressão tímida diz Mãe, eu queria aprender a ler e escrever. Aí a mãe diz, lá vem você com suas manias de grandeza. Quais sentidos você consegue entender do ensino público? E à direita você tem a evolução do que? Dos suportes de leitura. Veja que começou com a pedra, depois veio para o papiro, depois veio para o livro, depois para o tablet. Veja a evolução que você vê a partir da leitura. Os suportes de leitura que saíram do meio físico e foram para o ambiente digital. Isso é ler. Ler representa uma forma de você se manifestar sobre o mundo, de você conseguir ver a realidade, de você conseguir compreender a realidade e se manifestar e se posicionar sobre ela. Vejam esta imagem. O que vocês conseguem visualizar? O que vocês estão vendo aí nesta imagem? Vejam, observem os focos. O que vocês estão vendo aí? Aí você consegue ter dois planos. O plano, se você for observar o senhor que está de perfil, ou se você observar de frente, você vai ver uma senhora, uma mulher e um ancião. O que muda? O foco. Então é a mesma coisa que acontece com a leitura. O que muda de uma leitura para outra é o foco com o que você lê um texto. Então ler o mundo significa mais do que ser capaz de ler um texto. Lembrem-se de que ler um texto não significa apenas ler as palavras. Ler um texto significa interpretá-lo, compreendê-lo, analisá-lo, recortá-lo, compará-lo, porque são diversas funções e diversas habilidades que nós desempenhamos a partir do texto. Mas um ler também significa ler gráficos e imagens. É necessário aprender outras linguagens além da escrita. Lembre-se dos siglos não verbais, gráficos, estatísticas, desenhos geométricos, pinturas, desenhos e outras manifestações artísticas, as formas de expressão formais e coloquiais. Tudo deve ser lido e tem códigos e símbolos específicos de decifração. Tudo isso é linguagem. E tudo isso demanda o que? Leitura. Veja a leitura que você fez agora há pouco do texto verbal e a leitura que você está fazendo dessa imagem. Você já consegue perceber aí os diferentes planos? O homem de perfil e os dois focos da mulher, do ancião com frio? São leituras diferentes que você consegue fazer a partir da imagem. Isso é leitura. E isso exige habilidade diferente, certo? Por que nós lemos? Quanto mais livro eu compro, quanto mais livro eu olho, quanto mais livro eu penso que estou lendo, tanto mais estou sabendo. Você concorda ou você discorda? Comprar livros, olhar livros e pensar que está lendo livro, significa conhecer, significa saber? Muitas pessoas têm a falsa impressão de que comprar livro significa ser inteligente, mas não. Do que adianta eu comprar um livro se eu não consigo lê-lo? Então a gente discorda dessa frase. Temos de ler seriamente, mas ler, isto é, temos de nos adentrar nos textos, compreendendo-os na sua relação dialética com seus contextos e o nosso contexto. Ler um texto, gente, significa relacioná-lo com o contexto que ele foi escrito no contexto atual. Por isso que eu falei para vocês que interpretar, ler um texto, significa compará-lo. Compará-lo com outros textos que você já leu anteriormente. E à medida que você vai avançando no seu curso de Química, você vai interagindo com outros tipos de texto. E a sua leitura vai ficando mais aguçada, vai ficando mais específica, vai ficando mais madura. Tá bom? Então ler um texto é ler com seriedade. Ou seja, relacioná-lo com outros textos e interpretá-lo a fundo. Por isso que é fundamental que você tenha um lugar reservado para ler e se dedique um certo tempo para fazer a leitura. Porque você não pode sentar para ler e não ter foco na leitura. Porque aí você acaba compreendendo só o significado das palavras. Mas não consegue relacionar esse texto com o contexto específico. Tá bom? Então a gente concorda com essa segunda frase. E a terceira. Que a seriedade da leitura e na leitura é absolutamente fundamental. É engraçado. Eu não leio para formar-me. Eu me formo também lendo. Entende? Vejo que a seriedade também aparece na terceira frase. E tem uma diferença, né? Você percebe no final? Eu não leio para formar. Então a gente não lê para formar enquanto cidadão. Mas a gente se forma também lendo. À medida que a gente passa pela nossa vida. Que a gente amadurece. Ter novas experiências. Práticas profissionais. Relações amorosas. Relações afetivas. A gente está se formando enquanto pessoa. E também está lendo. Lembra que eu falei para vocês que a leitura está relacionada com qualquer atividade da esfera humana. A leitura está relacionada com as práticas acadêmicas. As práticas pedagógicas da sala de aula. Como também as práticas cotidianas. Que é nessa relação, nessa interação com um ou com o outro. Na relação do dia a dia que a gente também está lendo. Isso é formação. E isso é conhecimento. Vejam esse gráfico da média de leitura anual. Por que nós lemos tão pouco? Vejam aí a relação que há entre o Brasil e a Inglaterra e os Estados Unidos. Quantos livros você, aluno, leu este ano passado, em 2017? Foram muitos? Foram poucos? Por quê? Nós, como professores, vamos mandar pedir para os nossos alunos lerem. A gente não manda nos alunos. Os alunos têm a livre autonomia para tecer o próprio caminho. Então, a gente pede para que eles leiam os textos. Eles leem. Nós, como alunos, lemos. A gente lê aquilo que é interessante. Mas nem toda leitura é aquela leitura agradável. Algumas leituras são obrigatórias. Então, a gente tem que entender que ler significa avançar. E avançar significa aprender. Tempo médio de leitura. Tanto no Brasil, olha a relação do Brasil com a Índia. Veja a diferença que há entre os ritmos de leitura. Entre a produtividade de leitura e o tempo gasto com a leitura. Por que lemos tão pouco? Concentração de livros de livrarias no Brasil. As livrarias principais estão no Sudeste. Aqui no Maranhão, quantas livrarias você conhece? Quando você precisa comprar um livro, você dirige para onde? Muitas das vezes, a solução que a gente conta para comprar alguns livros é pela o quê? Pela internet. Porque a gente não consegue achar livros aqui em São Luís. Ainda mais livros específicos, diárias específicas. Então, você precisa comprar pela internet, porque aqui não tem. E as livrarias que tem aqui em São Luís são livrarias pequenas. Livrarias que não dão conta do repertório e a grande diversidade de livros que são publicados pelas edituras. Então, a gente não tem livraria. Vejam aí que no Brasil todo, o Nordeste tem até uma parcela considerável de livrarias. Mas o Sudeste tem a maior parte do gráfico aí em formato de pizza. E aqui em São Luís, especificamente, parece que as livrarias estão em escassez. Ainda mais com os novos suportes, que agora são os e-books. As pessoas têm cada vez mais comprado livros para ler nos seus tablets, que é muito mais cômodo. Mas eu, particularmente o professor Cláudio, eu prefiro comprar o livro em suporte impresso. Eu risco, eu anoto, eu destaco. Então, eu tenho uma relação mais amigável com o suporte impresso do que com o suporte digital. Por que lemos tão pouco? Então, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Se você não lê, você não tem repertório, você não conhece novas palavras, você não conhece estrutura sintática. Você não consegue se comunicar. Então, você tem dificuldade para se expressar, tem dificuldade para se comunicar com seus amigos, com seus familiares. Numa entrevista de emprego, você vai ter muita dificuldade. Para iniciar uma aula com os alunos, você vai ter muita dificuldade, porque falta leitura. Falta aquele conhecimento armazenado sobre a linguagem, sobre comunicação. Mal ouve, quem lê pouco, também tem dificuldade de se sentar para ouvir o outro. Lembrem-se de que o processo de comunicação não é só a emissão. É também o que é a recepção, como vocês estão vendo nas unidades da disciplina. Então, esse processo é um processo bilateral. Então, a gente precisa falar e precisa ouvir. Agora, quem lê pouco não tem a habilidade de ouvir, que é fundamental no processo de comunicação. E mal ouve também, porque quem não lê, não consegue interpretar os significados. Então, às vezes, você consegue evitar um acidente, consegue se precaver de um assalto, pela leitura que você faz da situação. Lembra que nós falamos na unidade anterior sobre os estereótipos? Muitos estereótipos são falsos, mas muitos são de fato verdadeiros. Você anda sozinho numa rua, em plena noite, madrugada, e vê alguém te seguindo e acelera o passo. Você, a partir de uma leitura de uma de suas experiências como cidadão, você sabe que você pode estar aqui em perigo. Então, a leitura tem vários objetivos. Tem assimilação de conhecimento, busca de novo conhecimento, preparação intelectual e gerar conhecimento novo. Então, a leitura está intimamente relacionada com a produção de conhecimento, com a aprendizagem. Então, os alunos vão aprender os nossos assuntos, assuntos em química, a partir da leitura. E não é porque é uma área técnica que os alunos não vão ler. Vão ler sim, mas eles vão ler também números. Então, o primeiro passo da leitura é delimitar. Vamos ler sobre que assunto? Sobre o que eu vou ler hoje? E o segundo passo é o que desejamos capturar na leitura. Trata-se da leitura o que, gente? Direcionada. Eu não vou ler um texto sem ter um foco, sem ter um objetivo. Eu preciso ler um texto com uma proposta. Que é exatamente definir o meu objetivo e a minha atitude perante esse texto. Então, eu vou querer alguma informação específica? Ou eu vou querer tudo o que foi escrito sobre algum tema geral? Nós temos, gente, diversas classificações sobre a leitura. Mas nós temos dois tipos de leitura em especial. Nós temos a leitura do tipo skimming e a leitura do tipo scanning. Cada tipo desse de leitura demanda uma atitude diferente perante o texto. Tá bom? Vamos começar com a leitura do tipo skimming. Ela procura captar a tendência geral do texto. Lembra quando nós vamos ler um texto e nós lemos só o primeiro parágrafo? Ou quando vamos ler um livro e a gente lê só a orelha do livro? Então, a gente quer ter uma noção que gera algo. Ou seja, um resumão do que o texto trata. Ela também envolve a leitura superficial de títulos e subtítulos de alguns parágrafos. Quando a gente vai ler um jornal, a gente lê o jornal todo? Ou lê as notícias e passa para ler a notícia completa se o título interessar? A leitura do tipo skimming. É aquela leitura que não me interessa ler tudo. Mas ler o quê? Parte e me informar sobre o todo. Certo? Então, a gente, no jornal, vai passeando pelas informações e pelas notícias que nos interessam. Essa é a leitura do tipo skimming. Esse tipo de leitura está preso no significado das palavras, no significado das imagens. E ela procura obter sempre uma visão geral do texto. Então, eu não desperdiço muito tempo lendo um texto longo que não me interessa. Certo? Então, uma leitura rápida, sem se deter ou retornar a parágrafos já lidos. Então, eu tenho a visão geral. Já eu tenho o scanning, que é uma leitura que se difere da skimming por ser mais específica. É aquela leitura que vai buscar pontos específicos do texto. Observações pontuais. Então, eu quero entender o objetivo do autor quando ele citou isso. Então, eu vou especificamente no texto e vou ler aquele parágrafo. Claro que, para fazer o scanning, eu preciso ter feito antes um skimming. É uma relação pró-racial. Eu preciso ter uma noção geral do texto para começá-lo a entender nas suas partes. Então, eu busco as palavras-chave do texto. Procuro responder questões específicas sobre o texto. É uma análise pontual e traz uma visão segmentada. Então, enquanto o skimming traz uma visão ampla, o scanning traz uma visão específica. Então, é a diferença. O skimming é aquela relação geralzona do texto, que é normalmente para ler materiais e a pessoa tem pouco tempo. E o scanning, que é uma leitura mais específica, em que a pessoa tem habilidades de leituras mais avançadas e que vai perceber o conhecimento mais específico do texto. A gente, enquanto leitor, fazemos tanto o skimming quanto o scanner. E agora, vamos diferir dois procedimentos básicos da significação, que é a conotação e a denotação. O que é a conotação? Vamos ler esse texto? Legal o seu trabalho. É legal. Isto não é legal. Pense. Pode ser legal. Nossa, que legal. Legal. Vamos lá. Legal, legal, legal. Vejo que as palavras aqui, elas são empregadas com sentidos diferentes. Elas são carregadas de valores sociais e valores afetivos. Então, elas têm algumas ocorrências em que pode-se dizer que eu preciso utilizar a expressão facial de quem está falando a palavra legal, certo? Veja esse outro texto. Sinto que o tempo sobre mim abate sua mão pesada, rugas, dentes, calva, uma aceitação maior de tudo e o medo de novas descobertas. A palavra mão foi usada em sentido figurado, pois apresenta os efeitos causados pelo tempo. A palavra foi usada, portanto, em sentido conotativo. Então, a conotação é quando a palavra está sendo utilizada no sentido figurado, não no sentido literal. Então, eu caí numa fria, ou seja, estou em apuros. Fulano deu um bolo enciclano, significa que fulano não comparecia ao encontro previamente programado. Então, são expressões e palavras usadas no sentido conotativo. Então, a conotação é uma espécie de emanação semântica possível graças à faculdade que nos permite relacionar coisas análogas ou semelhantes. Então, a conotação é uma significação ampla, cujas palavras extrapolam o sentido comum, que é o sentido literal, e são utilizadas de maneira criativa e expressiva. Isso é conotação. Vamos ler um texto acadêmico. Veja que esse texto é um texto acadêmico sobre linguagem e que ele traz uma relação precisa das palavras, a que nenhuma palavra é entendida fora do seu contexto real, e isso se chama denotação. O que os textos que nós lemos agora há pouco são textos que trabalham com aspectos denotativos da linguagem, ou seja, aspecto referencial, em que cada palavra tem seu sentido próprio e não é utilizada de maneira expressiva e nem poética. Certo? E trata-se de uma realidade palpável. Vejam aí essas notícias. A atriz preciosa comenta sobre revista que a deixou de fora de capa com jovens rostos de Hollywood. Teatro, a veirense, apresenta monodestruções. Então, todas elas trabalham com uma linguagem referencial e precisa, exatamente, para trabalhar com o objetivo da linguagem, que é a comunicação e a eficácia e o relacionamento direto que a intramissão é receptor a partir de uma linguagem clara e objetiva. Então, palavras com significação restrita, no sentido comum do dicionário e do cotidiano são palavras que estão no sentido denotativo. Então, para encerrar nossa aula, nós temos aí, sem o estudo não podemos manifestar pleno potencial, especialmente nos momentos cruciais. Sem o estudo não conseguiremos concretizar nossos sonhos. As pessoas não conseguem se tornar grandiosas sem o estudo em pleno. Por isso é importante nós nos dedicarmos dia a dia no conhecimento, porque o conhecimento que nos aperfeiçoa enquanto cidadãos e profissionais professores. Tá bom, gente? Obrigado pela companhia. Nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.